nos atentar para o que interessa e a pobre da Cássia Kiss querem tirar ela da Globo. Ah, então vamos falar disso? Glória Pérez bateu o martelo hoje e falou não. Não vou matar papel de Glória Pérez, não. De Cássia Kiss. E isso é maravilhoso, né? Duas mulheres incríveis, Glória escrevendo e Cássia atuando. E se eu fosse a Glória, ainda aumentaria mais ainda o papel da Cássia. Essa rádio da estante comigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, eu estava em campanha lá no centro da cidade e eu achei esse rádio. Como eu comecei no rádio, eu não poderia não ter esse rádio, que é o modelo do rádio ABC, que eu, pequenininha, tenho uma foto de seis meses de idade sentada em cima de um rádio desse. Então, eu peguei e comprei esse rádio. Eu sou apaixonada por ele e ele funciona direitinho.